Galera, recentemente o nosso querido Ed Boon deu uma entrevista pro pessoal lá do comicbook.com e falou sobre a possibilidade deles trazerem Arnold Schwarzenegger pra poder interpretar o personagem Conan que foi anunciado no Combat Pack 2 do Reina, o Caos, a nova expansão que chega no mês de setembro visto que no Mortal Kombat 11 eles não conseguiram um ator pra poder fazer as vozes do personagem e também tivemos anúncio aí do dobro de XP para o Mortal Kombat 1, no modo invasões e tudo mais e é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje Saudações Edir, sou Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho aqui no canal se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem lá no site que é o meu.net, que inclusive tivemos reviews lá publicados recentemente do SVC Chaos e do Kunitsugami que recebemos respectivamente da SNK e da Capcom e confiram o vídeo que publicamos ontem também aqui no canal relacionado ao Mortal Kombat 1 tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem beleza pessoal? então vamos que vamos pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui pra começarmos a ver essas novidades primeiro de tudo, vamos passar pelo dobro de XP que foi anunciado aí recentemente tivemos aqui essa publicação do Ice Cream falando a respeito né como vocês podem ver, ele diz aqui o seguinte ó o final de semana com o dobro de XP está de volta ganhe o dobro de XP para o seu camel, o seu personagem principal e o seu profile e aí ele faz até um comentário aqui imaginando um dia que eles vão adicionar esse dobro de pontos também pra Kombat League, pelo que eu entendi né porque isso aqui é basicamente o XP que a gente ganha pros personagens e pro nosso perfil eu acho que ele tá comentando sobre ganharmos o dobro de pontos também nas vitórias ali da Kombat League, seria uma coisa bem interessante pra muita gente subir mais rápido aí e tal mas eu acho que é uma coisa que nunca vai acontecer né ele sempre foca nessa questão do XP justamente pra nos possibilitar aí evoluir mais rapidamente os personagens né pelo menos aí quem não concluiu a evolução de todos eles e é uma boa oportunidade galera porque a torre de temporada por exemplo pra quem terminou o modo invasões, já tá com seu personagem no level máximo já pode se aventurar por lá com esse ganho dobrado aqui, ela tá dando 8 mil de XP como eu mostrei pra vocês na última vez que eles trouxeram pra gente esse final de semana do dobro de XP se eu bem me lembro ela tá dando realmente 4 mil e aí com esse adicional aqui ela vai pra 8 mil então se vocês tiverem aí a paciência de encarar essa torre de temporada pra poder evoluir seus personagens e garantir Dragon Crystals nos níveis 20 e 31 de cada um deles é a sua chance então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês vão aproveitar aí pra poder evoluir um pouco mais os personagens pegar os Dragon Crystals ali poder comprar esses trajes clássicos que estão disponíveis na lojinha aí que eles trouxeram nessa temporada ou se vocês vão deixar esse negócio aí pra uma outra oportunidade e aí pessoal, vamos aqui pra cerejinha do bolo desse vídeo que é o seguinte o Ed Boon, como eu disse lá no início do vídeo né ele deu uma entrevista pro pessoal do comicbook.com inclusive tem a matéria completa aqui e o trecho da entrevista onde ele comenta sobre o Conan e também sobre o Arnold Schwarzenegger e ele deu uma resposta aqui, cara, bastante interessante que eu até mesmo não esperava pois eles já anunciaram que nós temos aí o Robert Patrick emprestando a sua voz pro T-1000 que é o ator original ali que interpretou o personagem no Terminator 2 e também o dublador original dos filmes do Pânico que vai fazer o Ghostface nós até comentamos sobre essa dúvida do Conan ali e tal levantamos até a possibilidade de ser outro ator de fato fazendo o personagem como aconteceu com o Exterminador no MK11 e tal mas essa resposta do Ed Boon aqui, cara, levantou algumas boas esperanças embora que pra gente no Brasil não vá fazer tanta diferença né que eles devem colocar o dublador de sempre ali pra poder fazer o Arnold Schwarzenegger que eu esqueci o bendito do nome eu tenho certeza que vocês vão me lembrar aqui embaixo nos comentários que ele tá sempre fazendo um Arnold aí em quaisquer obras que ele aparece né então vamos ver aqui o que o Ed Boon tem a dizer acerca disso eu deixei a legenda aqui habilitada e eu vou pausando aqui nos pontos que ele vai comentando então, o que ele falou ali foi que eles tem o T-1000, o Ghostface e o Conan e ele levanta o que eu acabei de falar né sobre o Robert Patrick fazer o T-1000 o dublador oficial lá do Ghostface também e aí ele pergunta sobre o Conan e aí o Ed Boon responde não sabe ainda então ele basicamente diz aqui que eles tentaram trazer o Arnold pra poder fazer o Terminator acabou não dando certo aí ele fala da questão ali de serem muitas variáveis daí eles contatam a equipe responsável pelo Arnold lá se eles poderiam levar o ator pro estúdio né pra poder fazer essas gravações aí ele comenta sobre uma quantidade boa de diálogos que ele precisaria gravar e tal então são muitos pontos a se considerar visto que o cara é bastante ocupado né pessoal e aí ele finaliza aqui ó ou seja, ele comenta aqui que eles arrebentaram em ter conseguido o Robert Patrick pra poder fazer o T-1000 que é a voz original o cara lá do Ghostface também e que eles estão com os dedos cruzados ali pra poder conseguir finalmente o Arnold Schwarzenegger pra poder interpretar um personagem que ele fez há muito tempo atrás que no caso é o Conan né então o que que isso aqui quer dizer pessoal se ele não tiver dando nenhum tipo de migué na gente né eles não gravaram as linhas de diálogo do Conan ainda porque eles estão tentando conseguir um horário ali na agenda do Arnold pra que ele possa ir no estúdio e gravar as falas do Conan e assim pessoal eu sei que pra muitos aqui no Brasil que gostam pra caramba da voz brasileira aqui né não deve fazer muita diferença mas eu particularmente acompanho a carreira do Arnold desde muito tempo né adoro os filmes dele ali dos anos 90 incluindo o próprio Conan, Terminator e tal assisti Legendado antes mesmo de assistir o dublado saca? pra mim seria muito legal ver o próprio Arnold interpretando ali e até mesmo quem sabe eles publicarem depois que lançar essa expansão um vídeo de bastidores cara mostrando o Arnold gravando aí o personagem né agora eu quero muito saber a opinião de vocês pessoal o que vocês acham aí dessa possibilidade do Arnold interpretar o Conan se pra vocês não vai fazer diferença já que curtem aí a dublagem BR mesmo vocês vão jogar em BR e tal e se vocês vão aproveitar de alguma forma o dobro de XP nesse fim de semana do Mortal Kombat 1 eu vou dar os comentários de todos galera e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e se inscrever no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri